O acidente aconteceu por volta das seis e meia da noite na MG 050, próximo ao café dos motoristas. O aposentado José Miguel foi atropelado quando atravessava a rodovia. Segundo testemunhas, José era morador de um povoado próximo à rodovia e estava a caminho de uma festa de reinado quando foi atingido pelo veículo. Uma equipe de socorros do Corpo de Bombeiros foi acionada, mas quando chegou ao local, o aposentado já estava sem sinais vitais. De acordo com a polícia rodoviária estadual, o motorista deste carro alegou que não viu o homem atravessando a pista porque já estava escuro e havia pouca visibilidade. O trânsito no local ficou lento por mais de uma hora.